Ô peãozada, e aí seguidores que acompanham o canal JN News, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês e bom pessoal, BBB 21 está chegando, é dia 25 deste mês, né? Confira a nova lista dos cotados para o camarote segundo colunista. Enfim pessoal, nova lista bombástica aí está sendo revelada aí dos participantes aí que vai compor o grupo camarote no Big Brother Brasil. Enfim pessoal, já peço a vocês que vai comentando no vídeo aí quem em questão você quer que participe do reality show global ou BBB 21. Diz aí de famoso quem você quer que participe e por quê. O seu comentário aqui é sempre bem-vindo, comente aí porque quero ler. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha maroto pra nos ajudar. Agora pessoal, cá pra nós, faltam apenas duas semanas para o início do BBB 21. Para a divulgação da lista de famosos, apenas uma. Por isso, a Globo finalizou, nesta segunda-feira, dia 11, a entrada do grupo camarote, que participarão do programa em um hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista do UOL, Fefito. O jornalista ainda afirmou que a expectativa da emissora era que o último convidado VIP fizesse um check-up nesta terça-feira, dia 12. Mas todos já foram encaminhados para o isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Para ter a certeza de que nenhum dos selecionados, famosos e anônimos tenha a Covid-19, será preciso que todos passem duas semanas sem contato com o mundo exterior e fazendo sucessivos exames de PCR. Contudo, a parte que mais chamou a atenção foi a lista que Fefito divulgou dos cotados da edição e, de acordo com ele, inicialmente 14 participantes devem entrar na atração, sendo sete anônimos e sete famosos. Entre os nomes cotados estão Filque, Aline Riscado, Flávia Pavanelli, Camila de Lucas, Pocay Diguey, Frederico, Federico De Vito e Thiago Martins. Muitos outros nomes surgiram ao longo dos dias, mas, segundo Boninho, três chegaram a ser cortados pela produção por dar dica de que participariam do jogo. Para a tristeza dos fãs do reality show, a lista completa dos confinados será divulgada pela Globo apenas na próxima segunda-feira, dia 18. E aí, seguidores, o que você achou aí desta lista aí, desta nova divulgação aí do portal UOL aí com Fefito, hein? Deixe o seu comentário aí abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima!